Hoje eu vou te mostrar uma técnica para você deixar os seus vocais mais na frente, mais presentes. Eu vi esse macete no canal da Waves, aquela empresa de plugins, e ele só mostrava com plugins a Waves. Só que eu fiz uma adaptação só para plugins gratuitos. Então, todo mundo vai poder fazer junto comigo. Vamos lá! Então, eu tenho um canal com uma voz. A gente tenta a TV, uma música... O playback. E eu quero que essa voz fique mais presente. Mais aberta. Então, vamos lá! Eu criei aqui três canais, certo? Que eu vou chamar de canais auxiliares, porque eu não vou colocar nenhum áudio neles. Eu vou só rotear áudio da voz para eles. E vamos canal por canal explicar o que eu fiz aqui para deixar esse efeito bacana. A gente começa com o primeiro canal, que eu chamei de Parallel Widening. Que é o espacializador paralelo. Nesse canal, vai ter os seguintes ingredientes. A gente vai ter um equalizador. Here é que... Cortando graves e cortando agudos. Ok? A gente vai ter um Reapitch, que muda a afinação nativamente. Esse Reapitch vai ter duas abinhas, ou dois shifters, né? O primeiro, cinco centavos positivos. E aí você clica em ADD Shifter. Esse segundo vai ser criado. E você coloca menos cinco centavos. Então, o primeiro, mais cinco centavos. O segundo, menos cinco centavos. Tenha a certeza de que o Dry, ou seja, o efeito original, está no menos infinito. E que o Wet, ou seja, o efeito mesmo, está em menos 5.5. É onde eu achei bacana. Para cada plugin desse nativo do Reap, eu já tenho um tutorial pausado e didático. Eu vou deixar na descrição do vídeo, se você quiser se aprofundar melhor neles. Ok, ainda no canal Parallel Widening, eu tenho mais um plugin nativo do Reaper. O Channel Time Delayer vai causar um atraso nos canais. Ele vai causar um atraso de seis milissegundos no canal da esquerda e de doze no canal da direita. Ok? Pode colocar dessa forma. E para terminar esse canal Parallel Widening, você vai abrir o plugin Stereo Enhancer, nativo do Reaper também. O crossover é 150, Width Low 100, ou seja, de 150 para baixo você não vai abrir nada de estéreo, mas de 150 para cima você vai chegar a 180, ou seja, 80% mais estéreo. Ok, agora falta a gente enviar uma cópia da voz para esse Parallel Widening. Eu vou dar um mute por enquanto no playback, só para a gente ver realmente o que está sendo feito. Clico no root, arrasto para cá e vamos dar uma olhada como é que está a voz agora. A gente tenta ter ver uma música, um livro. Antes. A gente tenta ter ver uma música, um livro. Só que está muito exagerado, né? E a gente vai dar uma diminuída nesse efeito aqui. A gente tenta ter ver uma música, um livro. Acho que menos 10 está muito legal. Mas o corpo já está fora de rotação. Bacana. Vamos dar uma olhada no antes e o depois. A gente tenta ter ver uma música, um livro. Levemente aberto. A gente tenta ter ver uma música, um livro. A gente tenta ter ver uma música, um livro. Está bonito para caramba. Ok, só que não é só isso. Como a gente abriu a voz, o centro pode ter ficado um pouquinho enfraquecido. Então, a gente tem que dar uma ênfase nesse centro. Para isso vem esse segundo canal, que é uma compressão paralela. Eu vou desmutar. E basicamente o que tem aqui é o 1175, também nativo do Reaper, que vai simular, por exemplo, o CLA76 da Waves. Ou qualquer simulador de 1176 que tem por aí nesse Brasilzão afora. Eu já tenho alguns tutoriais sobre esse tipo de plugin. Mas basicamente aqui, você só vai mexer no Threshold. Você vai zerar e vai aumentar esse Threshold até que ele esteja fazendo uma compressão bem robusta. Porque uma compressão paralela, você pode dar uma exagerada de menos 8, menos 10 dB. Antes disso, a gente tem que enviar uma cópia da voz para a compressão paralela. Vou mutar por enquanto o canal da abertura paralela. E vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Tá bem esmagado. Agora vamos dar uma olhada nessa mandada, né? Como é que a gente vai fazer? Eu vou novamente habilitar a espacialidade paralela. A gente tenta ter uma música, um livro Aqui, ó. Muita pressão. A gente tenta ter uma música, um livro Sem pressão. E vamos agosto. A gente tenta ter uma música, um livro A gente tenta ter uma música, um livro A gente tenta... Massa demais. Vamos ver com playback. A gente tenta ter uma música, um livro Sem os efeitos. Massa pra caramba E pra gente terminar esse efeito Falta a gente colocar um reverb Por que não? Então o reverb que eu estou utilizando aqui É um plugin gratuito da Tucan É o Lexican, certo? Eu estou usando o Plate 1 Então basta clicar em Plate 1 e Recall E ter certeza Que o Dry está em 0% E o Wet está em 100% O Time você usa a gosto de acordo com a música Que você está trabalhando Então vamos fazer uma mandada da voz para o reverb Bacana Bom demais Vamos dar uma olhada no Antes do efeito Vou selecionar os 3 e apertar MUT E agora E com o playback É isso Voz mais aberta E presente na frente Com um pouquinho de reverb também Canal Repair Brasil Vídeo novo toda semana Sobre a melhor doll do mundo Tchau 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 Tchau